Olá, eu sou Maurício Vieira, professor de termodinâmica do Unipac Lafayette. A engenharia mecânica, ela cerca todo tipo de equipamento industrial, equipamento doméstico, estruturas metálicas. E assim como qualquer outra engenharia, é necessário olhar a prática da teoria. Para isso, eu preciso de laboratórios muito bem montados que vão dar essa condição do professor ensinar melhor e do aluno entender com muito mais facilidade. Então, gostou de engenharia mecânica? Sentiu interesse pelo curso? Vem pra cá!